Continuar falando de clássicos, a gente tem um clássico carioca, que é o Fla-Flu, também no domingo, só que aí dá até para você acompanhar, porque um vai ser quatro horas, daí seguidinho você já muda para acompanhar o Internacional Grêmio, o Grenal. Só para a gente lembrar, hoje, vamos falar de, já falamos do Grenal, vamos falar do Fla-Flu, depois a gente vai falar de Corinthians e Ponte Preta também, é dar uma passada pelo Paulista, e para finalizar, a gente tem uma entrevista com o Felipe, Felipe que foi goleiro do Flamengo, mas também que atuou pelo Corinthians, a gente vai falar com ele sobre as duas equipes e pedir os palpites também. Tá bom? Só que agora a gente vai começar falando de Fla-Flu, vamos virar a chave aí. Sempre um grande encontro, nem vou falar sobre o maior clássico ou não do Rio de Janeiro, porque isso vai dividir opiniões, mas com certeza um dos maiores. Edu, o que você preparou para a gente sobre Flamengo e Fluminense? É, tem também, primeiro a gente vai começar com os números gerais, para mostrar que o Tite está sendo o Tite no Flamengo. A gente vai ver aí, em termos de gols tomados, o Flamengo só tomou um gol até agora no Campeonato Carioca, e são 18 marcados, contra 15 do Fluminense e 5 gols tomados do time do Fernando Diniz. Agora, em termos de finalizações, das certas, o Flamengo está um pouquinho mais na frente do Fluminense. É claro que o Flamengo, no meu modo de ver, no meu modo de avaliar, está um pouco mais pronto que o Fluminense no Campeonato Carioca, até porque o Fluminense está envolvido na final da Recopa. Ontem jogou contra a LDU lá em Quito, em cima do morro lá, o Fluminense teve muita dificuldade, porque, obviamente, a altitude não só atrapalha a questão física, como também a velocidade da bola é muito maior, porque a resistência do ar é menor. Então, assim, o Fluminense teve muita dificuldade, mas 1x0, na minha avaliação, foi pouco. O Fluminense poderia ter perdido demais, mas um resultado totalmente reversível para outra semana, o jogo é no Maracanã. Então, a gente não pode esquecer, obviamente, que esse Fla-Flu vai ocorrer aí no meio de uma disputa de um título que é importante para o torcedor, um título de Recopa, são só dois jogos, mas é óbvio que é um título internacional, que quem ganha faz a festa, coloca um caneco lá na sua sala de troféus, enfim, é importante. Então, a gente tem que ter esse Recopa importante, a gente não sabe, na verdade, o Fluminense que vai entrar em campo, porque tem aquela avaliação de 24, 48 horas depois, mas, enfim, os números mostram aí que o Flamengo está um pouco mais pronto, eu diria, nessa altura do campeonato do que o Fluminense. E aí chama bastante atenção, claro, positivamente, esse sistema defensivo que o Tite está montando, montou no Flamengo até aqui. É muito cruel, não é, Lênia? É muito cruel, isso que a gente está falando aqui do Fluminense, ele vai ter que daqui a pouco ir para um clássico, um time reserva, correndo o risco, que correria, evidentemente, se estivesse também com os titulares, mas de perder e até tomar um placar, quem sabe, um pouco mais robusto. É muito cruel com um time que vai até onde ele foi na temporada passada, que tem que abrir esse ano com o Mundial de Clubes, que já tem o Terminal, temporada passada, enfim, que já tem a Recopa Sul-Americana nas alturas agora. Essa questão dos estaduais, eu debato muito, não é que eu desgoste dos estaduais, mas eu acho que os estaduais precisam ser revistos para preservar quem tem coisas grandes, maiores, durante a temporada. O Fluminense fez um ano extraordinário, um melhor ano da sua história, da sua existência, e aí ele começa no outro ano com um jogado para cima das cordas. Ele tem que resolver, tem que dar resposta, e o torcedor, que é torcedor, e ele não tem obrigação nenhuma de ser racional, ele é o torcedor, ele quer ganhar, ele quer ganhar tudo. Ele certamente vai ficar, mas muito, muito na bronca, numa eventual derrota para o Flamengo. Porque, poxa, como é que história é essa? Nós perdemos para o LDU lá, já perdemos o Clássico de novo. Ih, e o Diniz, hein? Ih, te liga, Diniz. É muito cruel isso no começo de temporada, né? Tomara que o Fluminense, não estou falando do resultado final, mas que ele tenha a maturidade de ultrapassar os sobressaltos eventuais de um início de temporada, porque eu já vi, por exemplo, aqui no Sul, muito isso, né? Grêmio Internacional ganhar num ano, no outro abrir, e em abril o treinador campeão da América já está questionado, né? É, pois é, mas ano passado, ano passado, esse ano está diferente. Mas é claro que está diferente, não tem nem tempo do camarada trabalhar. Então, é isso, vai ser um clássico que o Gerak falou, a gente não sabe a escalação do flu, mas eu vou entender, se for toda reserva, né? Afinal de contas, tem uma decisão na quarta-feira. E será que o torcedor vai entender se pintar uma derrota aí para o seu mais tradicional rival? É, quando você pensou, é mexer muito com o coração. Só para a gente relembrar, é quinta-feira, eu acho, o segundo jogo da Recopa para fechar o encontro aí no Maracanã. Antes disso, tem o grande encontro do Fla-Flu. E já que a gente está falando como resolver essa situação do Fluminense, não que vai resolver, mas tem aí um calendário difícil, eu acho que uma boa pauta, o Luth colocou aí para a Flávia ficar de olho, que é a questão do calendário dos estaduais. Eu acho que a gente sempre tem que pensar um pouquinho com carinho nisso, principalmente quando a gente não tem que conversar só com competições CBF, quando a gente tem que conversar com competições Comebol, enfim, outras que não são só a brasileira. Bom, mas falando de Fluminense, já que tem essa dificuldade, o calendário que não está ajudando muito, mas que é como o Luth falou, o torcedor não tem que se preocupar com isso, tem que ser uma gestão do time, uma preparação ali da equipe. Será que o Lelê ajuda, Gerak? Não, o Lelê tem ajudado, viu? Os números dele são interessantes nesse início de campeonato, né? Ele que fez aí sete partidas e fez cinco gols. Ele é o artilheiro do Fluminense no campeonato carioca, né? Em termos de finalizações aí, finalizações certas, aí cai um pouco. Quer dizer, cai um pouco em termos de finalizações certas, mas mostra como ele está sendo eficiente, né? Ele está finalizando pouco, mas está fazendo gol. Então, nesse detalhe aí, nessa conta aí, mostra que o Lelê está sendo um jogador muito importante para o time do Fluminense e para o time do Diniz. Ele que entrou em campo também lá contra a LDU. Enfim, é uma peça aí para a gente ficar de olho, Elane, nesse Fluminense aí do Diniz. E eu concordo plenamente com o Luth, tá? Essa coisa dos campeonatos regionais e também as competições importantes aí que os times têm no começo do ano, né? Por exemplo, a gente já viu no futebol brasileiro muitos times se perderem completamente durante toda a temporada quando perdem, por exemplo, numa fase de pré-libertadores. Nas fases iniciais da Libertadores, porque já é Libertadores, não é pré-libertadores. Ou mesmo na Copa do Brasil, foi o que aconteceu essa semana com o Cruzeiro e com o Curitiba, né? Já estão fora, já estão fora da Copa do Brasil. É um jogo só, né? Aquele jogo que, ah, vamos ganhar, tal. O empate já acaba a servir, mas enfim, o Cruzeiro perdeu, né? Perdeu lá do Souza e o Curitiba ontem perdeu lá do Águia de Marabá, né? Lá no Pará. Enfim, assim, é realmente. Esse começo de ano tem os campeonatos regionais, mas os times que estão envolvidos em outras competições, tem o caso da Recopa, tem a Supercopa do Brasil também, né? Que já teve o jogo, o São Paulo ganha do Palmeiras. Enfim, tudo isso é muito complicado nesse início de ano, né? O calendário, às vezes, não é... Por exemplo, a gente aqui na aba de notícias da Flash Score, a gente tem muita informação também, muitas reportagens interessantes ali e tal. E tem uma sobre o calendário brasileiro, não só esse ano, como o ano que vem. Porque, assim, todo mundo sabia que ia ter Copa América, né? E agora os times estão preocupados em que o Campeonato Brasileiro não vai parar durante a Copa América. É uma loucura. Exatamente. E o ano que vem a gente já tem aquele Mundial de clubes lá da FIFA, que é quase um mês de jogo. Para os times brasileiros que estiverem envolvidos nisso, vai complicar demais também o calendário. Não, é uma loucura. Os estaduais aqui no Rio Grande do Sul, a primeira fase, é gigante para se transformar num grande clássico Grenal. E ponto. Infelizmente, porque eu queria que o Juventude, que o Brasil de Pelotas, que, sei lá, o Novo Hamburgo, estivesse bombando, brigando lá na ponta, mas não é a realidade. Então, a gente precisa ver a realidade, preservar os grandes, não no sentido de favorecê-los, não, mas criar algo, um mecanismo, uma fórmula, uma ideia onde eles possam se preparar melhor para as competições grandes da temporada, de repente entrar numa fase mais quente dos estaduais, não precisar jogar 40 rodadas para se classificar em primeiro ou segundo, no caso de Grêmio, um em primeiro, outro em segundo, Grêmio Internacional, para depois ir para o mata-mata. Então, vamos fazer, vamos pensar algo diferente. Mas esse é um outro tema, eu já estou viajando aqui, mas os estaduais acabam me provocando, eu fico agoniado com isso, porque a gente viu um Fluminense decisão atrás de decisão em fevereiro. É uma coisa meio maluca. Não, totalmente. É isso mesmo, a gente só começou em 2024, só começamos. Agora, Elane, do lado do Flamengo, uma peça que parece que está se encaixando como uma luva no time do Tite é o Nico de la Cruz, que já chegou chegando, vamos dizer assim. Ele que já fez cinco partidas, de sete que o Flamengo fez no Campeonato Carioca, é uma sumidade em termos de passes certos, o índice dele é quase 90% de passes certos numa partida e ele é o líder de interceptações, vamos dizer assim, de desarmes no time do Flamengo, já ele que tem nove interceptações, é o primeiro do ranking do Flamengo. Então, assim, até a gente vê o mapa de calor, aí tem toda essa discussão se o Nico de la Cruz vai jogar mais como um volante defensivo, vai jogar mais à frente, mas pelo que o Tite falou, pelo que o Tite falou, ele quer deixar o Nico solto mais perto lá do Arrascaeta e Companhia Bela. É, a Elane, certamente em algum momento comigo já trabalhamos em jogos do Nico de la Cruz, ele é um todo campista, é esse o de la Cruz hoje, um jogadoraço, o Flamengo fez uma contratação, possivelmente o melhor jogador da temporada passada na Argentina, possivelmente, então veio por conta disso um jogador que conserta time, que tem a capacidade de fechar as linhas, de voltar a recompor, de ajudar na marcação, mas que é criativo, que pode fazer a sociedade pelo lado, que utiliza bem o corredor central, tem bola parada, tem chute de média e longa distância, pisa na área, para o nosso futebol aqui continental, é certeza aí, top 10, quem sabe até top 5, um grande jogador, que rapidamente, o torcedor do Flamengo vai entender que tem que deixar ele solto, não no sentido de, ah, não precisa fazer nada, ao contrário, deixa ele solto para ele fazer tudo, porque ele tem condição de fazer tudo. É isso, eu acho que com certeza também o torcedor do Flamengo vai se apegar, porque ele tem uma identidade, deixou muitas saudades na Argentina, com certeza vai conquistar novos fãs, ele era um ídolo, um encolher do time. Eu li matérias na imprensa argentina, como o torcedor gostava do Nico, o torcedor do River, no caso, foi impressionante mesmo, foi quase um luto, a saída do Nico, do River. Aliás, faço o seguinte, não é, Lani? Esse domingo, ative as notificações no Flash Score, porque tem o Fla-Flu às 16, o Grenal às 18, mas às 17 tem Boca e River, tem Super Clássico, então já deixa tudo aí com a estrelinha marcada ali no cantinho, que você vai recebendo os gols, os melhores momentos, as notícias de três grandes clássicos enfileirados aí. Começa com o Fla-Flu e vai terminar já na noite com o Clássico Grenal tendo o Super Clássico no meio do caminho. Muito bom, muito bem lembrado. E olha, Boca e River, a gente sabe que é tão quente quanto os nossos clássicos aqui. Antes da gente mudar de assunto para falar de Paulistão agora, alguém se arresca em dar um palpite aí entre esse Fla-Flu? Ah, eu acho que é mais fácil. Pelo menos de quem é o favorito? Flamengo, Flamengo é o favorito. Até porque a gente, o Fluminense deve jogar com um time pelo menos misto, né, por causa do desgaste. Quem viu o jogo lá em cima do morro, lá nos Andes, não chega a ser uma altitude muito estúpida, como tem em outros campos, né, dos Andes ali, é 2.800 metros e tal, mas foi uma correria insana que a LDU fez para cima do Fluminense. pelas circunstâncias eu também vou de Flamengo. Tá certo, então torcedor do Fluminense não fique triste, depois quinta-feira todas as atenções voltadas também para o Flum buscar esse título da Recopa, como o Edu falou, não foi uma diferença gritante, 1x0 dá para buscar, jogando em casa, apoio da torcida, outras condições, sem altitude, dá para correr de igual para igual, colocar essa intensidade, então depois a gente foca aí na Recopa, mas agora vamos ficar de olho nesse Fla-Flo. Antes de fechar, quer falar alguma coisa, Edu? É, só um senão rapidinho, é óbvio que o Flamengo é favorito, mas o Flamengo não fez bons clássicos até aqui, né, tanto contra o Vasco quanto contra o Botafogo, foram jogos meio, foram jogos meio amarrados, meio truncados, né, então o Flamengo obviamente está nadando de braçada contra os times menores, né, do Campeonato Carioca, mas os clássicos do Flamengo não foram tão bons assim, não, então vamos ver se contra o Fluminense o time do Tite consegue se impor um pouco mais.